Só me dá uma chance, aproveita que é o resto Vai dar uma chance pra mim, vou socar gostosinho, te empurrar o talento Nem vou tirar seu shortinho, guardar de ladinho, catuca seu sentimento Vai dar uma chance Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça Com a tua sarro, com a buceta, é muita treta, é muita treta Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça Com a tua sarro, com a buceta, é muita treta Muita treta, é muita treta Muita treta, é muita treta DJ, DJ, componente, é o brabo da putaria O que é que nós, é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Falando pro meu AP, ou o Marezias pra perguntar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter? Fala no mundo, você quer me dar O que é que nós vai fazer? Fala pra Ah, vamos pro meu AP, ou o Marezias pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Esse é o KS Shake, esse é o KS Shake Coedas novinha, malada do Insta, vem do mar junto com as amigas Quem fala muito nada faz agora, eu vou pagar pra ver o nome, se tu é tudo isso Vamos pra treta comigo, vamos pra treta comigo, que hoje eu vou acabar contigo Vou te dar com o KS Shake, com o KS Shake, com o KS Shake Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça, com a doça rouca, com a buceta, é muita treta, é muita treta Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça, com a doça rouca, com o KS Shake, 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 com o KS Shake E você fez isso aí, amor Dois patinhas é o caralho mesmo Conquistou de tudo comigo A vida está a gente pede as produtor! Tchul 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 Esse é o KS, cheque, esse é o KS, cheque Lembra daquelas amigas, veste, empurrei demais, empurrei demais Todas que falam que te conhecem, é sentar por paz, é sentar por paz Lembra daquelas amigas, veste, empurrei demais, empurrei demais Segura, tá uma emoção Cuidado, 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 cuidado Do mapa, vou deixar marcado na sua bunda meu registro É que ela pede que machuca e não tem problema com tapa Safada é uma diaba, gosta de levar porrada Para, 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 ui Dá uma respirada, ela já monta por cima e se acaba na cama Uma, uma, uma nude de ICN, é o brabo da putaria Eu, eu, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se é minha hora eu vou sumir É, é, tem muita grana me esperando, eu não posso Pega a pala, o peito te machuca, no sofá da sala Te deixa louca, te deixa sem nada, te deixa sem fala Eu tenho, eu tenho que decidir, se eu me fico sem raça Quando eu te zampar Nós espirra lança, pra elas empinam a bunda Arruba lança, pra ver quem fica o pula Piranha, chupa, cano da PT de cão Sou uma contradição, por que faz a pula Nós espirra lança, pra elas empinam a bunda Arruba lança, pra ver quem fica o pula Piranha, chupa, cano da PT de cão Não se acanha, novinho, não se acanha Pode pegar bolada, até a gente quebrar a cama Pode quieta Que você se amar, deixa eu tocar pra você Igual eu toco guitarra Tem que tocar pra mulher, assim que vou te falar Vou tocar pra você, igual eu toco guitarra Tem que tocar O de dedo Na rua, na rua, na rua, na rua De rock, de rádio, sem me avisar do nada Chegou com os pacotes, que eu caio na lábia Pediu pra você, igual eu toco guitarra O verão está chegando, pra praia desse jeito As novinha tão dançando, descendo de fuga Olha que mina gostosa Batinhas é o caralho mesmo Conquistou de tudo comigo Ah, me trata demais Ai, nós perde, elas faz Ai, nota só em euro Mas as putas são rir DJ Pedrinho que não é presa Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se eu me engano, eu venço Eu tenho muita gana, eu me engano Juntos nós somos os beckyard Chegou, 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 chegou Pesca esse cheque É o braço da putade Transcrição e Legendas Pedro Negri